Agora a questão 18. Gelo combustível ou gelo de fogo é como são chamados os hidratos de metano que se formam a temperaturas muito baixas em condições de pressão elevada. São geralmente encontrados em sedimentos no fundo do mar ou sob a camada de solo congelada nos polos. A considerável reserva de gelo combustível no planeta pode se tornar uma promissora fonte de energia alternativa ao petróleo. Considerando que a combustão completa de certa massa de gelo combustível libera uma quantidade de energia igual a 7,2 megajoule, é correto afirmar que essa energia é capaz de manter acesa um painel de LEDs de potência P igual a 2 kW por um intervalo de tempo igual a letra A, 1 minuto, B, 144 segundos, C, 1 hora e D, 1 dia. Vamos à questão número 18, onde nós temos uma quantidade de energia liberada pelo gelo combustível, não é isso? Isso é o gelo de fogo, tá? Que ele vai acender um painel de lâmpadas de LED de 2 kW, tá? E essa energia é de 7,2 megajoule, tá? Ele pede para você quanto tempo esse painel pode ficar ligado com essa quantidade de energia. Definição de potência, senhores, clássica é energia sobre tempo. Essa energia pode ser o trabalho, pode ser energia cinética, pode ser energia potencial, mas no caso aqui, ó, eu quero saber o ΔT e a energia é essa. O problema dessa questão são as subunidades. Quais são as subunidades, senhores? Eu tenho aqui o mega, mega que significa 10 à sexta, ok? E eu tenho aqui o quilo, que significa 10 ao cubo. Então eu tenho que colocar essas unidades na questão para o cálculo do tempo, ok? Vamos calcular então o tempo. A potência, 2,10 ao cubo, isso é igual a energia, 7,2, 10 à sexta. E eu quero saber o tempo, ok, senhores? Detalhe, se isso aqui está em joule, isso aqui está em watt, o tempo eu vou achar em segundos, ok? Já posso fazer uma simplificação rápida aqui, ó, o 10 ao quadrado, ou melhor, o 2, né, com o 7,2, senhores, aqui dá 1, aqui dá 3,6, né? Aqui, ó, eu posso cortar também o 10 ao cubo com 10 à sexta, vai dar 10 ao cubo aqui, né? Se eu jogar o tempo para cá multiplicando, é lógico que ΔT será igual a 3,6 vezes 1.000, 3.600 segundos. Amigos, essa resposta não tem em segundos, mas 3.600 segundos é igual a 1 hora, ok? Sendo assim, meus amigos, o gabarito é a letra C. Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão.